Agora, Marcel, e os motociclistas não tem sossego, gente? Nós tivemos mais flagra aí de furto, hein? Mas dessa vez em outra cidade da região metropolitana de Curitiba. O Marcel continua com a gente aqui na tela do Bora e tem detalhes desse caso também. Fala aí, Marcel. Sim, Cristiano, essa daí, essa ação desse bandido foi em São José dos Pinhais. O trabalhador, ele deixou a sua motocicleta estacionada, Cristiano, ele até repassou esse vídeo na produção do Bora Paraná, relatando o seguinte, deixei a minha motocicleta parada, quando voltei já não estava mais. Pedi algumas câmeras de segurança em volta e verifiquei que chegou o rapaz, ficou ali em volta do meu bem, a única coisa que eu tinha para poder trabalhar, Cristiano. E depois disso ele consegue sair empurrando a moto, ele faz aquela ligação direta, faz pegar no tranco e vai embora. Então, o pessoal relata que a forma de agir, todo mundo conhece, é essa daí, né, Cristiano? Vem, consegue fazer aquela famosa mixa, estourar e depois ir embora. E o outro agora é outra ação que a gente mostrou. em Colombo. Mas, Cristiano, veja a rapidez. Ele para ao lado, consegue estourar ali porque a moto está travada e acaba levando esse bem desse trabalhador. Essa moto, a placa até dela, Cristiano, BCL 1685. Ele pede, por favor, quem viu essa moto da cor vermelha, uma Honda, que entre em contato com a polícia porque é o único meio de transporte para ele poder trabalhar, Cristiano. Obrigado, Marcel, pelas informações.